Uma vez que se faz a nua Não se morra, não se morra Pensa aí o mundo que eu já vai Eu vou enfrentar tudo mesmo Eu vou enfrentar tudo mesmo Eu vou enfrentar tudo mesmo Eu vou ligar o seu sofone da chapra Eu vou enfrentar tudo mesmo 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 Eu vou enfrentar tudo mesmo